Daniel vai passar o maior vexame em terra e paixão nos próximos capítulos da novela O advogado assina o atestado de idiota ao cair em uma nova trapaça de graça Desconfiando de que está sendo enganado pela noiva Ele já a colocou contra a parede diversas vezes No último embate ele exigiu que a moça apresentasse uma prova da gravidez O que ele nem imagina é que para engravidar graça recorreu a marino Sem conseguir ter um filho do namorado a dondoca recorreu ao delegado que acabou seduzindo ela Na verdade seduzido por ela Em cenas que vão ao ar na próxima semana a graça diz a Irene Que pretende comprar um exame de ultrassom para confirmar a gravidez Ela quer dar um fim às suspeitas do noivo de uma vez por todas No capítulo da próxima terça-feira dia 20 Daniel fará o maior papelão se emocionando ao ver o ultrassom de um bebê que não é seu filho Sem o amor de Aline o rapaz ficará mais envolvido pela noiva O irmão de Caio acabará convencido pela mãe a aceitar o casamento com graça Depois que Antônio o elege de vez como seu sucessor O pai faz questão que o herdeiro se case e forme uma família Quero saber sua opinião sobre isso Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo